Essa é a minha opinião sobre o Brasil. Vamos ver esse vídeo, esse é um corte do podcast, do bolo desse podcast. Ah, bicho, vamos lá ver. Português sobre o Brasil, vamos ver o que ele acha sobre o Brasil. Aí normalmente vem muitos gringos que me metem na lada, né? Vinha aí alguns brasileiros que estavam falando sobre as dificuldades que eles passam ali em... Como é que se diz? Esse país da Irlanda, né? Irlanda. Cara, os brasileiros estão sofrendo pra caramba lá na Irlanda. Acho que o único emprego que lá tem é mais pra entregadores, sabe? Já deixa o like aqui e se inscreve. Você voltou ao Brasil. Comidinha brasileira saborosa. Como é que foi aí essa passagem? Fantástico. Foi a quarta vez que estive no Brasil e se calhar não, tenho certeza. Foi a melhor de todas. Nunca gostei tanto de estar no Brasil como hoje. Mas por quê? Porque senti-me... Não é bem senti-me em casa, mas senti-me bem. Senti-me à vontade. Senti que percebi o que estava a acontecer, mas também é aquela dose de mistério que é necessária para quando estás a viajar. Aquele equilíbrio bom entre... Eu aqui sei o que é que tenho que fazer, mas há uma coisa que eu não sei bem o que é que é. Mas isso calha bem com o resto, não é? Sim. E para mim o Brasil é isso. E fui a sítio onde eu nunca tinha estado, não é? Estive em Floripa, no Pantanal e em Salvador, não é? Você foi nesses três lugares. Foi nesses três. E nunca tinha estado em nenhum. Mas... Parece muito longe de tudo. Sim. Porque para você ir daqui para o Brasil, você provavelmente... O avião parou lá em São Paulo ou no Rio. Não, eu viajei por Lisboa. Sim. Mas foi coincidência, não é? Que eu quisesse ir a Portugal. Então, aí você... Mas você foi para onde aí? Então, de Lisboa, viajámos... Então, fomos para Floripa. Sim. Porque a TAP, né? A TAP até há pouco tempo viajava para Porta Vecre. Sim. Mas devido às inundações, o aeroporto está... Não sei se ainda está, mas na altura estava. Não, acabou de ser reinaugurado. Foi reinaugurado. Ok, mas na altura estava fechado. Sim. Então, hoje vieram os voos para Floripa. E parece que tiveram alguma dificuldade no início, né? Para encontrar a demanda, encontrar passageiros. Então, encontramos um bom preço, né? Nós viajámos para Floripa, comprámos um beijo para Floripa e com o regresso de Guarulhos. Sim. E de ideia de ir para Floripa, eu sempre quis ir ao sul. Bom, eu já tinha estado no sul, já tinha estado em Iguaçu. Mas queria ir a Floripa, sempre tive esses ex-concidência de Santa Catarina. E o que é que você achou? Adorei. 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 É a minha parte preferida do Brasil. É? Já? Não fico chateado. Como baiano. Não, mas aí, é mais o quê? Comida, o povo? Tudo, tudo. Acho que a comida é ótima. Por que ele achou que ele ia ficar chateado? Quando me tomou em Floripa é o meu lugar favorito, mas não fica chateado. Eu gosto do clima, porque eu não gosto do clima muito quente, né? É mais tranquilo do que outras partes do Brasil. É seguro. Seguro, seguro? Comparado com outras partes do Brasil, né? Você andava com o celular de boa lá, tranquilo? De uma boa, de uma boa, sim. De uma boa, sim. É mais organizado as ruas? Sim, sim, mais organizado. Também gosto de... As partes junto ao mar são bonitas e podes andar lá à vontade. Gostei da arquitetura, gostei de tudo. Não é caro. Eu pensava que era muito mais caro. Fiquei surpreendido. Eu comprei caipirinhas por 2, 3 euros. É, mas isso a gente ganha... Bem que eu sabia que ele tinha cara de cachaça. Em euro, acho que fica mais fácil viajar para o Brasil. Sim, pois. Mas quando você mora lá... Se bem que 2, 3 euros é o quê? 18 reais. Por aí. 2 euros é 12 reais. Chegamos a encontrar em happy hour por 12 reais. 12 reais. Era 12 e 20. Sim. Entre 12 e 20. Realmente, mas é barato. É barato, tá. Mas eu fui com o Marcos, que é de São Paulo. E eu fico... Ah, não pode ser. Se eu vou para São Paulo, eu pago muito mais. Não sei, mas eu peguei 2, 3 euros. É, a gente tomou uma caipirinha lá em Valência por 6 euros. Num happy hour. Foi a pior caipirinha que eu já tomei na minha vida, né? Mas o erro foi meu, que eu não devia tomar caipirinha fora do Brasil. O meu amigo Marcos não toma caipirinhas fora do Brasil. É, não devia, né? Não devia, né? Mas... Que é umas caipirinhas. Pois a questão é que não é só o preço. Para aí o quê? 70% é álcool. Então é uma maravilha. Com, sei lá, 5, 6, 7 euros, já estás no mundo da boa, né? Aqui em Angola nós aprendemos que caipirinha... Nós assim, popularmente, entendeu? Entendemos que caipirinha é uma mistura de suco de fruta, né? Você pode ir cortando... Mano, do seu movimento... Suco de fruta, né? Você vai cortando frutas em cima de... De qualquer outro suco também, principalmente, assim, de... Olha, como é que é? De munkwa. Bota-se nele. Acabou. É, mas é bom. Bom. Aí, 2 euros na caipirinha, é, realmente está bom. Para as pessoas que moram lá, eu não sei como é que funciona. Porque 18 reais, 2, 3 euros, né? Se for, 18 reais... Não, não, não está mal, né? Adorei, adorei, adorei Floripa e voltaria a lá sem qualquer hesitação. Então, aliás, se o Brasil tivesse à distância do que eu chamo, que é a distância Ryanair, ou seja, um voo de 2, 3, 4 horas, eu visitaria o Brasil pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. Claro que o Brasil não seria o que era, né? Se estivesse mais perto da Europa, seria um país diferente. Sim. Mas vamos supor que era o mesmo país e teria a distância de 2, 3, 4 horas. Eu iria ao Brasil pelo menos uma vez por ano. É, realmente. Eu também, né? Mas isso mais por questões familiares, né? Sim, sim, sim. Então, aí depois de ir lá, você foi para o Pantanal. Ah, sim. Um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Uma experiência única. Nós ficámos num rancho, né? Sim. E o rancho ficava num lugar no meio do nada. O próximo rancho estaria a uma distância de, sei lá, 10 quilômetros. Mais ou menos. Um bocadinho menos, um bocadinho mais. Mas vamos dizer 10 para arredondar. Então, hóspedes, éramos nós. Eu e a minha namorada. Mas, sei lá, meia dúzia. No máximo. No máximo. Vocês notaram também que boa parte dos portugueses, quando começam a ter cabelos brancos, viram calvo? Isso é uma coisa que eu não tenho. Ah, no calvície. É uma das coisas mais íntimas de um homem, né? Um abraço. Um abraço para todos os calvos que estiveram na Mestia. E o pessoal cozinhava para nós. Conversava com nós como se fôssemos família. As senhoras cozinhavam. São senhoras que cozinham desde a sua adolescência, né? Senhoras já de idade, né? Sim. Comida mesmo caseira, né? Carne. Carne. A melhor carne que eu comi da vida. Carne de quê? Carne de vaca. De vaca mesmo. Carne de vaca, sim. Não era nenhuma caça, não. Mas o Pantanal, como é que foi fisicamente para chegar lá? É avião que você teve que pegar? Então, viajamos para... Não foi Cuiabá, foi Campo Grande. Sim. Viajamos para Campo Grande, depois... De avião. De avião, né? Sim. Sempre via Campinas, né? De Floripa, você foi para Campinas, para depois voltar para Campo Grande. Sim, sim. De avião. Isso é um bocado chato, mas enfim, é o quê, né? E nós, através de uma agência, comprámos um package, né? Com o package, já tudo. Já alguém lá se espera, né? Com o carro. Com o carro, levávamos para o rancho. Era... Um Jeep, um carro grande. Um carro normal. O Jeep é que nos voa a fazer excursões. Tá. Então, tivemos a pescar piranhas. Eu não pesquei nada, né? Tentei, né? Sim. Buscámos piranhas. Andei a cavalo, quando eu não conheci a cavalo na vida. Sim. Tinha medo, né? E por que no Brasil você não estava com medo, não? Eu acho que não tem a ver com o Brasil. Eu acho que tenho vencido muitos medos ultimamente. Não, mas... Uma questão mais pessoal. Mas no Brasil você falou, não, agora eu vou enfrentar, eu vou andar a cavalo. É, eu disse, não, vou. Vou, vou. Por quê? Também andei num barco. Eu tinha um bocado medo de andar de barco pequeno. Pequeno, de pequena cena de ar, né? Sim. E andei numa boa. Isso faz parte do meu desenvolvimento pessoal, né? De cada vez ter menos medo de menos coisas. Isso aí está... Você está usando isso como objetivo de vida, então? Sim, sim, sim. Acho que não vale a pena ter medo de nada. Esquece a conclusão há... Talvez há uns meses atrás. Vão me desculpar. Vão me desculpar mesmo, entendeu? Eu vou postar esse vídeo, porque o canal está voltando, entendeu? O canal está voltando, então tem que manter a consistência mais. Eu não gostei desse vídeo, entendeu? Papo chato pra caramba. É chato esse papo. Não teve nenhum tipo de energia do jeito que a gente tem visto nos outros cortes desse canal. Não fica complicado assim, não fica muito difícil. Mas tá bom. Se inscreva no canal. Tchau.